Hoje vamos falar de mais um craque daqueles do tipo Melhor só Pelé Nessa vinheta aí, Brad Estamos falando de Rogério Senne Pra quem não lembra, pra quem tá passando agora O goleiro que virou mito na história do São Paulo Futebol Clube O Rogério Senne, ele é um dos mais importantes jogadores de futebol Produzidos no Brasil No Brasil que produziu Pelé, Garrincha, Tostão, Nilton Santos, Didi, Djalma, enfim Só que o Rogério Senne tem uma condição muito interessante Ele é goleiro, né? E um goleiro, você sabe, né? Você olha o campo de futebol, o goleiro é um cara tão miserável Que onde ele pisa não nasce grama, né? Fica tudo ali careca Pode procurar na vasa que você encontra E o Rogério Senne fez uma carreira de 25 anos Jogando no mesmo clube todos esses anos O São Paulo Isso por si só já é um marco Porque ele passa por uma geração E mais um pouco da história De um dos grandes clubes do futebol brasileiro Agora, o que que faz o Rogério Senne um cara tão especial? Além de ser um sujeito bom caráter Um homem inteligente e agora se mostrando, inclusive, um ótimo treinador Ganhou o campeonato brasileiro Ele trouxe o Fortaleza para a primeira divisão Campeão pelo Fortaleza, que não era campeão há muitos anos Começando uma bela história como treinador E o Rogério, ele, ao longo desses 25 anos Além de ser, maior parte do tempo, capitão do time do São Paulo Ele desenvolveu uma habilidade muito interessante No rachão, aquela pelada que há ali entre os jogadores de futebol Quando eles estão treinando, fazendo o seu recreativo O Rogério gostava de ser centroavante De jogar de ataque Um dos fascínios do Rogério pelo futebol Começou com o nosso Arthur Antunes Coimbra Também conhecido nas altas rodas da malandragem Como Zico O Rogério ficava amarradão Porque ele era goleiro Vendo o Zico botar a falta de tudo Que é lado do campo, de várias maneiras E ele, intrigado com isso Um dia, teve a resposta que procurava Numa entrevista coletiva ali para os jornalistas Depois de um jogo do Flamengo O Zico falou que aquelas faltas Aqueles gols de falta não eram sorte Mas ele aplicava-se em treinamentos Chutando, às vezes, 400 bolas para o gol Após os treinamentos 400 bolas Bota aquela barreira, né De mecânica Pega o goleiro do Junior Que está mais afim de aparecer E fica ali fazendo gol de falta nele O Rogério Senne Simplesmente começou a fazer a mesma coisa E, num determinado jogo do São Paulo Ele pediu, implorou o treinador Para bater falta Se não me falha a memória Era o Murici Foi montado um esquema Para ele poder voltar correndo Caso a bola não entrasse Só que a bola entrou A bola entrou E o Rogério Senne Se tornou um dos maiores Batedores de faltas e pênaltis Desse país Ele superou Um goleiro paraguaio Que eu não vou citar o nome dele Porque ele cuspiu no jogador brasileiro Durante uma entrevista Então eu não vou citar o nome dele Para não influenciar mal As criancinhas Mas esse goleiro paraguaio Havia feito 65 gols Em toda a sua carreira O Rogério Senne Fez 131 gols Em toda a sua carreira Se tu levar em conta Que ele tem a desvantagem dramática De jogar no gol É mais gol do que Muitos jogadores profissionais Que jogam na linha Pergunta para o César Sampaio Pergunta para o Paulo Miranda Pergunta para esses caras aí Que jogam na linha E é uma coisa curiosa Com o Rogério Porque Ele tem marcas interessantes Por exemplo O centésimo gol de falta dele Foi contra o maior rival O Corinthians Muito louco isso Fala a verdade E outra coisa Que chama mais atenção ainda Em 131 gols Vocês sabiam que o Rogério Fez dois gols De bola rolando? Bola rolando? É, de bola rolando E desgraçadamente Todos os dois gols Foram feitos No Mineirão Contra o meu Cruzeiro Como é que é feito Que o goleiro Faz gol de bola rolando? Falta de dois toques Seu bobinho Alguém vem Encosta na bola O Rogério Faltava A bola já estava No movimento Então É um excepcional jogador Enquanto Ídolo de um clube Ele se tornou Mito A torcida do São Paulo Chama ele de Mito E ele agora Está ensejando Uma carreira nova Que provavelmente Como é um cara Muito esforçado Um sujeito inteligente Bom caráter Certamente vai ser vencedor Rogério Senna É um dos grandes craques Do futebol brasileiro Jogando no gol Isso é muito importante Melhor só Pelé A gente se perde E aí Legenda por Sônia Ruberti